Eu me chamo Erika Mafra, tenho 44 anos, sou casada, mãe de duas filhas, sou empresária, tenho loja de acessórios femininos, eu adoro me cuidar, sempre gostei, sempre fui muito vaidosa. Para a gente estar feliz tem que ser um todo, tem que estar tudo completo. Então assim, a questão da saúde para mim sempre foi muito importante, então isso começa desde a alimentação, desde o exercício físico e o cuidado rotineiro, que a gente sempre tem que ter o nosso cuidado diário. Não adianta assim a gente ser super vaidosa e descuidar da saúde. Então mamografia sempre em dia, ultrassonografia e vários outros exames de rotina, então nunca deixo de fazer. Eu acho isso muito importante. Eu brinco que eu falo bem assim, eu sempre escolho ser feliz, entendeu? Nunca deixando os meus afazeres, minha responsabilidade de lado. A gente vê uma campanha dessa e você falou, peraí, deixa eu ver quando eu fiz. Toca nesse assunto que você se alerta, você vai pensar bem assim, você não vai deixar para depois. Então na mesma hora pega logo o telefone, eu pego logo o telefone, ligo para minha ginecologista, já ligo para marcar o exame, para deixar tudo certinho, que às vezes também tem gente que faz o exame e às vezes nem busca o exame e depois quando tem um diagnóstico já fala, poxa, não fui nem buscar o meu exame. Eu já vi gente que aconteceu isso. Isso é um assunto que a gente não pode deixar para amanhã. A gente tem que viu, agiu e ainda alertou as nossas amigas, mulheres da nossa família, para também se alertar e fazer o seu exame. Gente, hoje em dia a nossa vida é muito corrida, muito agitada. As mulheres estão cheias de afazeres, né? A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é empresária, a gente inventa um monte de coisa, a gente é amiga. Vamos aproveitar essas campanhas, vamos aproveitar o Outubro Rosa, né? Para a gente se cuidar, para a gente se amar. O ano passado até eu fiz uma mídia da minha loja falando assim, se toca, mana, se toca, mana. Então eu falo para você, se toca, vamos embora. A gente tem que estar alerta, a gente tem que alertar as pessoas que a gente ama ao nosso redor. Não esqueça que agora, Outubro Rosa, está na hora de você cuidar, tirar um tempinho para cuidar de você. Outubro Rosa